Transcrição e Legendas Pedro Negri O Bárbaro, Mágicas e... Cavaleiros e Acromata Quem é ele? Aquele é o Vingador, a Força do Mal Eu sou o Mestre dos Magos Seu Guia em Caverna do Dragão Caverna do Dragão Em busca do Mestre dos Magos Versão Brasileira Herbert Richards Admita Hank, você não tem a menor ideia para onde estamos indo O Mestre disse que encontraríamos uma pista para voltarmos para casa Na floresta das árvores sobem em tudo O Mestre dos Magos é maluco, onde já se viu árvores que sobem em tudo? Quem sabe ele quis mesmo dizer isso? É isso Você disse a palavra mágica, Presto Eu disse? Não é sobem em tudo O certo mesmo é sabem Sabem tudo Árvores que sabem Isso é ridículo Árvores não sabem O que foi que você disse? Ai, ai Parece que o jovem cavaleiro encontrou a primeira árvore sabe tudo Vamos, meus jovens aventureiros precisam de alguma ajuda Peguem-no Meu Deus, sapos brigões Eu não fazia isto há anos Eu já nem me lembrava o quanto essas coisas são divertidas Acabou a diversão, Mestre dos Magos É claro que sei como sair deste mundo Sou uma árvore e sabe tudo Eu sei tudo o que é preciso saber E como sabemos que você sabe? Pergunte qualquer coisa Tá legal, quem venceu a taça de ouro em 84? Fácil Os anões da floresta cinzenta Quem? Quem? Essa coisa não sabe a diferença de um homem e uma mulher Entretanto, se estivesse referindo a taça de ouro de 84 em seu mundo Foi o Fluminense vencendo o Vasco no som final Puxa, ele sabe das coisas Se você é mesmo um grande sabe tudo, como é que a gente sai deste mundo? Oh, Deus Um amigo de vocês, o Mestre dos Magos, corre grande perigo Azar dele, como é que vamos pra casa? O Mestre dos Magos está em perigo Precisamos ajudá-lo Essa não Esperem um pouco Levem-no para as cavernas Tem alguma coisa se mexendo ali em frente E lá em cima também Olhem só Não sei não, mas se esses caras nos tocarem, a coisa vai ficar feia pra nós Oi? Nós viemos em missão de paz Até parece que isso ajuda Sempre dá certo nos filmes Só dá certo mesmo em filme Pessoal, é hora de assustá-los Ai, eu detesto os sapos Fique longe da minha irmã Coisa pegajosa Segure isso pra mim Ai Quem são esses caras? Que importa, tire uma coisa desse seu chapéu idiota O que que eu devo tirar daqui? Um tanque do exército Catrim, Catra Vamos ver no que vai dar Uma mosca gigante Deve ter alguma coisa errada com meu chapéu A única coisa errada por aqui é a sua mágica Estragada ou não, a mágica de Presto talvez salve a nossa pele Vamos Acho que enganamos eles E acho que nós estamos perdidos também Temos que pensar num modo de achar o mestre dos magos E pra quê? Acho que devemos esquecer aquele anão de jardim E tentar comprar a nossa ida pra casa Com o quê? Com o bar mágico? Não, dinheiro Cainá real, garoto O dinheiro do nosso país não vale nada aqui Ah, é, é Isso é que nós vamos ver A primeira pessoa que eu encontrar Eu vou fazer uma proposta irrecusável Belo negócio Sabos, sabos, brincões, sabos, sabos Mestre dos magos, sabos, brincões, sabos O que que ele tá dizendo? Como é que eu vou saber? Ele está dizendo que os sapos, brincões, levaram o mestre dos magos embora E ele não sabe pra onde for Como você sabe disso? Eu não sei Essa não Agora vamos dar ouvidos a um duende Nós não temos escolha, Eric O mestre dos magos pode precisar de nossa ajuda Vamos até lá Vamos Já era tempo de você chegar Tempo eu tenho demais O que você tem? Eu tenho uma joia pra coroa do seu mestre Ele está? Não O brilho vermelho indica que ainda tem vida dentro dele Diga ao vingador que o mestre dos magos será dele se ele pagar bem Agora vá Muito em breve, mestre dos magos Você valerá dez vezes o trabalho que me deu para capturá-lo Você tem certeza de que este é o caminho até o mestre dos magos? Eu tenho Eu acho Ei, Presto Qual é a altura, hein? Não sei Eu ainda não olhei E agora? Não precisa se preocupar não, Eric Se cairmos, nós chegaremos ao fundo Ainda bem Porque não tem fundo É, vamos ter que voltar Espera aí, gente Não podemos desistir O que o mestre dos magos faria na nossa situação? Ora, desapareceria Ele disse que o que temos que fazer é voar para outro lado Eu não sei se ele notou, mas nós não temos asas Talvez Presto consiga mais asas para a gente Ih, não sei não, Sheila Ultimamente meu óculos-pocos anda tão fora de foco Pelo menos tente, Presto Você vai conseguir Está bem Abracum da Abracum Belo truque Ih, olhem lá Meu chapéu está voltando E não é só ele que está voltando Esconda-se Esconder onde? Ah, ah Ah, ah 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 Não devíamos ter dado ouvidos àquele doente Eles vão nos soltar Eu não acredito O mestre dos magos, o mestre dos magos, perto, o mestre. Ele disse que o mestre está perto. Vamos embora, pessoal. Ali dentro, o mestre dos magos, ali dentro. Tem certeza que ele está ali? Aquela caverna parece estar viva. É, e alguma coisa me diz que ela tem um apetite enorme. Nós temos o dever de entrar aí e ajudar o mestre. Errado. Nós não devemos nada àquele anão. E eu nunca vou entrar aí. Vou achar um jeito de sair desse pesadelo. Eric, onde é que você vai? Não se preocupem. Se eu achar o caminho de casa, eu mando ajuda para vocês. Espero que a gente não se arrependa. Eu já estou arrependido. Gente, este lugar me dá arrepios. É horrível mesmo. Mas o que é isso? Eu não sei. Parece que as paredes estão se movendo. Tomara que seja amigo. Eu acho um pouco difícil. Presto, vê se você consegue fazer uma mágica para deter esta coisa. Vamos lá, chapéu. Abracum, zabracum. Pare. Não tem saída. Eu acho que é o fim. Não vamos desistir, não. Ei, cara de pedra. Sheila, não. Fojam rápido. Rápido, por aqui. Perdeu alguma coisa, seu pedregulho? Eu tenho que voltar e ajudar Sheila. Bate demais para isso. Ah, é? Venha me enfrentar. Ai, me solta, bubalhão. O que é que vocês querem da gente? Oh, quem quer dar as boas-vindas. Vocês ouviram isso? Eles querem nos dar as boas-vindas. Cheguei até a pensar que estivéssemos numa fria. Mas querem nos dar boas-vindas pra quê? As minas de escravos de Taramor, bom demais. É, estamos numa fria. Ah! Está bem, está bem. Fique calminho, Eric. A coisa não está tão ruim quanto parece. Deve ter alguém que possa me ajudar. Ah, ali tem alguém. É, senhor, senhor, por gentileza, eu gostaria de uma... O que você quer? Ah, tenho novidades. Sim. O Duque Guerreiro capturou o Mestre dos Magos. Improvável. Mas eu vi. Você ouviu? O Duque disse que o Mestre dos Magos será seu se pagar um bom preço. Um bom preço? O Duque Guerreiro tornou-se muito corajoso ou muito burro. Entretanto, venho esperando há muitos anos para o Mestre dos Magos cometer algum erro. Não evidenciarei para que seja o seu último erro. Não podem cavar mais rápido. Fica frio que você está pagando mal a beça. Estamos cavando. Tire a sua pata da minha casa. Qual vai ser a sobremesa? Puxa, como é que eu vou conseguir tirá-los daí? Vem, vem, cara. Deve ser uma sombra. Que coisa boa. Isso é pior do que aula de Física. Ah! Droga! O meu Takapi funciona muito melhor que isso! O que eu não daria para ver o rosto enrugado do Mestre dos Magos outra vez? Esse mestre dos magos, não foi? Disse sim. Conhece ele? Se conheço, não. Se sei onde ele está, eu sei. Tem que dizer pra gente. É, ele vai salvar a gente. Vai salvar vocês, Anão. A menos que salvem ele primeiro. Mas como? Eu vou lhe dizer. Mas prometam primeiro que vocês libertarão o meu povo. Combinado, combinado. Onde é que ele está, hein? Ele está do outro lado desta parede. Mas nós vamos levar 200 anos pra acabar isso. Não, com nossas armas. É, mas como vamos escapar daqueles guardas? Será que tem alguém aí? Eu daria minha fortuna por um táxi agora. Eu... Que nojo! Oni! Boa ideia. Me dê um tempo, depois você finge que é louca. Orem essa peste! Volte a ver! Sheila! Eu trago presentes. Bom trabalho, mana. Rápido, nós temos que atravessar a parede da mina. Opa! Conseguimos! Vejam, o mestre dos magos. Coitado do nosso mestre. Como vamos tirar o mestre daqui? Não podem! É o Vingador! A força da vida o deixou. E para vocês, o jogo terminou. Eu não queria pisar no seu ninho, não. Eu juro! Entreguem as armas. Agora! Vingador! Está legal, Vingador. É para já. O quê? Vamos lá! Eric, pensei que tivesse ido embora. Eu? Está brincando, Presco? Eu não deixaria vocês aqui nunca. Não deixem eles fugirem. Estou me procurando, Gracilhas. Não! 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 Chega! Não! Presto, tente alguma coisa. Qualquer coisa! Está bem. Vamos, Cammy! Espero que este encanto nos tire daqui! Ah! Prepare-se para ser destruído, garoto! Não sem lutar! Oh! Bom dia! Mestre dos Magos! Ele está vivo! Será que ele tem um enigma que resolva isso? Sua força de vida é mais forte do que eu pensava, velhote. Como sempre foi. Mas não tão forte assim. Mestre dos Magos, cuidado! A energia do mal é igual à força do mal. Muda de direção e muda para o bem. Sua força ficou muito fraca e inerte, velhote. Rápido! Ele vai recuperar sua forma em pouco tempo. Peraí-se! Peraí-se! Eu quase me esqueci de libertar os anões. Vem! Rápido! Não temos tempo para perder. Mestre dos Magos, veja só. E eles são muitos. Nunca vamos deter todos eles. Não se preocupe, não será preciso. Puxa, você é poderoso. Com o poder desses mestres, não sei como alguém pode capturá-lo. A menos que ele tenha deixado, não acha? Por que você não usa seu poder o tempo todo? É, e tira a gente daqui, hein? A resposta não está no poder de alguém. Ela está no íntimo de cada um de vocês. O mestre e suas filosofias. Não! Fox Kids Fox Kids Fox Kids Fox Kids Fox Kids Fox Kids Fox Kids